Combinador à espera Eu queria aplicar o outro Vai ter? Tem que ir aqui Ah, pode agora Não fez o fome Já me levantou Não, ainda não, estou esperando A gente está com fome No próximo já vou É, não, não, não A gente está com fome A minha vida já está enchei de saco aqui Fazer um vacilo Cheguei aqui Escolhe o número Vai parar Dá o 23, que é da sorte Ai, tá Boa, Matheus Boa 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.